Em todo o Brasil foram realizadas diversas atividades que marcaram a Semana da Pátria, que acontece do dia 1º a 5 de setembro e antecede o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil. Em Rolândia, todas as instituições de ensino realizaram várias atividades. Em solenidade, na Praça Castelo Branco, esta manhã foi aberta oficialmente a Semana da Pátria 2014, com a presença de autoridades, estudantes, professores e membros da comunidade. As bandeiras foram hasteadas ao som do hino nacional. De acordo com Ricardo Moraes, diretor do Colégio Estadual Sousa Naves, o evento e a semana mostram aos alunos algo que está fora de moda, o patriotismo. É uma... já é fixo no nosso calendário, né, essa Semana da Pátria. É... tem uma programação da Secretaria Municipal, né, da Prefeitura, que faz na Praça Castelo Branco, todos os dias desta semana, o hasteamento e o arreamento da bandeira. E no colégio nós temos também um cronograma, onde todos os dias, né, uma das turmas da manhã fazem o arreamento e uma das turmas da tarde fazem o arreamento da bandeira. Para... que é uma semana importante, que a gente, né, tem que trabalhar, os professores de histórias fazem um trabalho em cima disso, dentro do seu planejamento, então a gente executa essas atividades. Bom, qual que é o simbolismo, né, desse achamento, desse arreamento da bandeira para os alunos? Qual que é o simbolismo dessa semana que os professores, né, que os educadores tentam aí transmitir aos alunos? É, então, é... hoje não é... não está muito na moda, vamos colocar assim, né, antigamente essa semana ela era trabalhada maciçamente por todas as escolas, todos os alunos, né, culminava normalmente com o desfile cívico, né, de 7 de setembro, coisa que infelizmente não tem acontecido mais. Então a gente faz esse trabalho para que os alunos tenham conhecimento, né, a gente aproveita o gancho aí da Copa do Mundo, que foi toda aquela euforia no hino nacional, né, então para os alunos saberem, né, a data é uma data importante, é uma data comemorativa, e para não passar em branco, né, a gente não pode deixar de trabalhar esse civismo, essa questão com os nossos alunos, deles darem uma importância, deles valorizarem, deles terem amor por a nossa pátria, né, independente de qualquer outra coisa, mas que os nossos alunos incorporem isso, né, no seu dia a dia e que eles valorizem e realmente respeitem e levem a sério. De acordo com Moraes, algo que os estudantes devem levar de sala de aula para a vida. Hoje a gente percebe assim que não tem mais uma preocupação com relação ao amor à pátria, né, infelizmente, eu acho que nós brasileiros temos que valorizar mais esse nosso país, né, é um país maravilhoso, é um país muito bom de se morar, não tem guerra, não tem enchente, né, temos problema? Temos, mas não podemos, né, focar, tirar esse lado do civismo, do patriotismo, né, por outros motivos, né. E durante toda a semana, então, os trabalhos vão ser realizados aqui no Colégio Sousa Naves, também como outros, né, colégios e escolas do município de Rolanda. Sim, sim, acredito que todas as escolas devem estar trabalhando, né, e nós estamos, né, aí trabalhando e colocando embutir isso aí dentro dos nossos alunos. Todos os dias a bandeira será acheada às 8 horas na Praça Castelo Branco e instituições de ensino, e a riada às 17 horas.